Se você apoia essa iniciativa, clique em gostei. Vou escrever aqui a tabuada de multiplicar dos 6. Farei isso porque quero realizar uma divisão em que 6 será o divisor. Quando vamos dividir, é importante que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Quero fazer a divisão de 7.613 por 6. Quero determinar o quociente e o resto. Escolhi esse número 7.613 por acaso, mas poderíamos criar uma questão envolvendo esse valor. Imagine o seguinte, 7.613 caixas de leite devem ser divididas igualmente em 6 caminhões. Quantas caixas de leite cada caminhão vai transportar? Haverá sobra de caixas de leite? Vamos descobrir executando o algoritmo da divisão. Dá para começar pelo 7? Sim. A gente marca aqui que vamos começar pelo 7. 7 é maior do que 6. Dá para começar por ele. Qual é o número? De 0 a 9, que multiplicado por 6 dá um resultado mais próximo de 7 sem passar. Você consulta a tabuada e vê que esse número é o 1. Escrevemos 1 no quociente. 1 vezes 6 é 6. Escrevemos 6 abaixo do 7 e realizamos uma subtração. 7 menos 6 é igual a 1. Para continuar a divisão, nós baixamos o 6 e ficamos agora com o número 16. Continuamos fazendo a pergunta de 0 a 9, que multiplicado por 6 dá um resultado mais próximo de 16 sem passar. Você dá uma olhadinha na tabuada e vê que esse número é o 2. Perceba que 3 vezes 6 dá 18, que é um número maior que 16. Então escrevemos o 2 mesmo no quociente. 2 vezes 6 é igual a 12. Escrevemos o 12 abaixo do 16 e realizamos uma subtração. 16 tira 12, fica quanto? Fica 4. Para continuar, baixamos o próximo algarismo do dividendo. Esse algarismo é o 1. Ficamos então com o número 41. Olha a perguntinha de novo. Qual é o número? O número de 0 a 9, que multiplicado por 6 dá um resultado mais próximo de 41 sem passar. Esse número não é o 7, pois 7 vezes 6 dá 42, que passa de 41. O número procurado então é o 6. Escrevemos o 6 no quociente. 6 vezes 6 é igual a 36. Escrevemos 36 abaixo do 41 e realizamos uma subtração. 41 tira 36, quanto que dá? Dá 5. Ainda temos algum algarismo para baixar? Sim, professor. O 3. Ótimo. Baixando o 3, ficamos com que número? 53. Como fica a pergunta de sempre agora? Qual é o número? De 0 a 9, que multiplicado por 6 dá um resultado mais próximo de 53 sem passar. Vemos na tabuada que esse número é o 8. Escrevemos 8 no quociente. 8 vezes 6 dá 48. Escrevemos o 48 abaixo do 53 e realizamos uma subtração. 53 tira 48, fica 5. 48, pra que 53? 49, 50, 51, 52, 53. Dá 5 mesmo. Ainda temos algum algarismo para baixar? Não, professor. Pronto. Então, o resto é 5. Para conferir, podemos multiplicar o divisor pelo quociente, somar o produto dessa multiplicação com o resto e o resultado final deve ser igual ao dividendo para que a divisão esteja correta. Multiplicando o divisor pelo quociente, ou seja, realizando a multiplicação 1268 vezes 6, obtemos 7608. Agora, adicionando 5, que é o valor do resto, ficamos com 7.613, que é mesmo o valor do dividendo. Assim, nossa divisão está mesmo correta. Se 7.613 caixas de leite forem separadas em partes iguais em 6 caminhões, cada caminhão vai levar 1.268 caixas de leite. E ainda sobraram 5 caixas de leite. Então é isso aí. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!